E aí seus cuzão, suave pai? Pode ir pá, fechei um rolê pra entregar uma pizza agora e decidi abrir a live aqui pros arrombados que fica me tirando aí nos vídeos. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui pai, assim fica melhor pra vocês sentirem o drama, tá ligado? Aí, amarrei o celular na testa fião, assim vocês veem tudo que eu tô vendo. Ó, tô de olho no chat aí também hein? É isso mesmo pai, é por isso que eu abri a live aqui cuzão, neguinho falando que entregador não é assim, que ninguém fala desse jeito. Pô, já entrou numa quebrada cuzão? Já saiu do condomínio fechado antes de vir falar bosta pra mim? Ah, com certeza não, senão estaria de boquinha fechada aí pai. Então é o seguinte, primeira regra, o perro tem que tá no jeito, se negam folgar contigo é brau. Ó, tu tá com o bagulho que é do cliente e vai ter vagabundo tentando te roubar. Então fi, é bala neles, se embora. Ô arrombado, quem te deixou entrar? Aí ó, não falei? Sai desgraça! A gente é tua! Passa essa pizza pra cá! Ai, filha do mal! Uh, vai brincando! É, cês tão rindo né? Cês tão tudo desarrombado também, se fudei. Ah, não! Pô, esse cracudo é foda, mano! Ô irmão, nem uma roupa vestiu pai! Ah, trocou por crack né? Ah, filha da puta! Me mordeu! Cheirinho da pizza dá fome né? E a larica dos malucos é grande! Ó o outro aí ó! Ai, é um B.O. atrás do outro! Ah, carai! Vai chacoalhar a Coca, cuzão! Depois é a entregadora que zoa a parada né? Cê é louco pai! Ih, deixaram os dog soltos! Porra, me fuderam! Ah, aí ó! Se a Coca vier sem garfo, reclama não! Não se sabe de quantos cracudo e cachorro... Ah! O entregador teve que desviar antes de chegar na tua casa! Ah! Sai! E olha lá o cuzão, mas Coca-mochila! É minha! Ah! Senta, foguinho! Senta! Ah! Vai deitar, vai deitar! Ah! Carai! Vai cagar minha pizza toda aqui, ô! Bom! Bora, bora! Vou picar mula! E aí pessoal, tá vivo aí? Tão sentindo a vibe, né? Hehe, não é fácil não! Ai, meu saco! Olha essa gente aí! Pô! Nossa, onde é que fica essa pizzaria? Pô, moça! Você entrega no meu pai! Masha, quanto é que é a pizza lá? É caro! Eu tenho um cara de panfleto! Quanta pizza mais barata! Abre o Facebook aí e pesquisa a porra da pizzaria, carai! Ah, não! Puzeta! Não pode! Ah, pede a sua, ô! Banha de nós tudo! Vai, 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 vai! Sem sair motorista! Só passando! Oh, meu saco! Toma uma moedinha pra ocupar da obra! Sai da frente! Vai, vagabundo! Pô, não fode! Desculpa a bagunça aí, ô motorista! Tamo junto! Bom trampo aí, pai! Carai, cuzão! Pô, os caras escolhem o dia que tá chovendo pra pedir as paradas! Não é possível! Galerinha do chat aí, ó! Tá mentirando! É lógico! Pô, eu conheço a quebrada aqui, pai! Isso é louco! Tão querendo ensinar o padre a rezar a missa? Puta que me pariu! Esses caras não, véi! Ó o outro entregador ali, ó! Coitado, se fudeu! Ai, filha do mar... Ai, que raiva! Ó, ajuda! Vai, cuzão! Pra que me entrega aqui, ó! Cada um se afió, parça! Perdeu, tio! Ih, negado! Esses aqui se acham os donos da quadra! Eu vou passar essa mochila aqui e chutar o camelo! Tô vazando! Falou, seus trouxas! Quadra de vocês! O quê? Galera! Fala sério! Eu sempre ajudo quem precisa, valeu? Dá uma moedinha aí, moça! Vai trabalhar, vagabunda! Então nem vem falar de mim, não! Vocês nem me conhecem! Opa! Hum, cheirinho bom! Ei, caralho! Esse mendigo dormindo aqui de novo, pai! Aí quebra as pernas, cuzão! Um real que eu tô pra dar! Não, não, tem dinheiro não! A pizza! Corra! Trabalhando! Sai de cima, caralho! Ei! Ó! Sai! Porra! Depois eu que tenho o CC, né? Rapaziada aí tá fedendo, mano! Vai fumando pra você ver! Larica bate, fi! Ah, cacete! Se a dona Lourdes deixou os dog dela soltos, fodeu! Ah lá, que orgulho, ó! Eu só quero é ser feliz! Andar tranquilamente na favela onde eu... Oxi! Sai fora, viado! Ah, eu sabia! Ah! Sai, Bafuncio! Sai! Vai! Eita! Passa! Passa! Olha aí, tá! Ah! Oh, dona Luz! Prenda essa bosta de cachorro aí, meu! Ah, vai tomar no cu, lazarita! Ah, véia do caralho! Ai, eu tô maluco! Ih, viado, tá doidão? Vem cá, vagabundo! Errou! Aê! Oxi, que isso? Puts! Fechar a rua pro baile funk! Caralho, mano! Hoje é terça, viado! Nem é dia disso! Ô, qual é, princesa? Chega mais aí! Você não aguenta dois minutos de porrada comigo, parça! Se liga! E aí, policial? Você devia tá mutando a galera aí, ó! E não vai disparando a farra! Cê é louco? Ah, se foda! O endereço é aqui! Oh! Maru, olha! Cadê o te comento? Manda a cabeça! Ah, não fode, rapá! Criançada bebendo e trepando aí na sua frente! E cê vai abordar quem tá trampando, pai? Ah, não tenho sua placa! Nem tô de moto arrombado, dá as ideias! Deixa eu ver... É por aqui! Aí, meu tio! Sela D, primeiro andar! Onde é que fica? Sai fora! Isso aqui é a minha área! Oxe! Tem espaço pra todo mundo trampar aqui, cuzão! E a mulher sabe entregar alguma coisa? O que que cê falou aí? Ah, não falei nada, não! Ih, homem, sabe dançar? Dança aí! Eu quero ver! Vai! Dança! Vai! Tá vendo aí, chat? Já vale um like aí embaixo! Se inscreve também! Ó, moça! Salve tudo, tá, firmão? Tranquilidade aí, ó! Falou! Pizza! Alô! Ué! Oxe! Depois nós que é vagabundo, né? Galera, tão fumando? Nego comanda o crime de dentro da cadeia e não vai pedir pizza? Acorda, né, cuzão? Ô, minha linda, não é pra você, não! Pizza! E aí, meus queridos? Deixa eu ver... Não! Pizza e coca na cela D! Quem pediu? Pizza e coca na cela D! Não foi mal aí, gordão! Eu quero! Essa aqui não é a sua ainda! Eu já pedi faz uma hora já! Ah, a sua deve ser do otário que eu passei lá fora! Que pena! Como é que é? Pizza aí, alguém? Pizza na cela D! Você aí, cuzão! Opa! Oi! Sou eu! Cela D aqui! Tá surdo, caralho? Não tá ouvindo gritar aqui, não? O que que é isso aí? Isso o quê? Esse celular aí! Ah, é live! Nós tá ao vivo! Que da hora! E aí, quanto é que fica a parada? 31,90 mais a gorjeta! Tenho gorjeta não, vou passar no débito! Só no dinheiro, pai! Não, é nesse cartão aqui que eu vou passar! Toda vez que eu peço pizza lá, eu costumo pagar nesse cartão! E nem vem falar que esqueceu a máquina! Eu já disse que vou passar no débito! E sem porra de gorjeta! Oxi! Meu filho da puta! Oh, meu saco! Abre aqui! Aff, meu! Viu só? Por isso que eu abri a live! Nego fica aí menosprezando, sentiu drama, né? Tá lá o palhaço aí, ó! E quem é que vai ficar com esse prejuízo? Vou tentar vender essa pizza pra alguém agora, sei lá! Pra você não, meu bem! Você tá de dieta! Vou vender porque pelo menos alguém trabalha aqui, né? Vagabundo! E aí, galera! Já deu like e se inscreveu no canal? Vai fazendo isso aí que pelo jeito eu vou ter que sortear essa pizza aqui no chat pra galera, hein? Ah! Na porra! Não, caralho! É pizza! Rizoli! Para, viado! Vai chacoalhar a coca, porra! Rizoli! Não falta! Quer risol? Então me pede risoli, caralho! Eu vou ficando por aqui, cuzão! Rizoli! Oh! Dá like no vídeo, cuzão! E se inscreve no canal! Ah!